Quando eu era menino, na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso porque as suas terras estavam cheias de riquezas, ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas semelhantes. Ensinaram errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Mas o que faz um quadro não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Somos pobres em ideias. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende, são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso são os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que pobres de recursos naturais se enriqueceram por ter se especializado na arte de pensar. Minha filha me fez uma pergunta uma vez. O que é pensar? Disse-me que esta era uma pergunta que o professor de filosofia havia imposto à classe. Pelo que eu lhe dou os parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta. Porque se tivesse dado a resposta, teria com ela cortado as asas do pensamento. O pensamento, minha gente, é como a águia que só alça voo nos espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso, existem as escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. As gerações mais velhas ensinam as mais novas as receitas que funcionam. Sei amarrar os meus sapatos automaticamente. Eu sei dar o nó na minha gravata automaticamente. As mãos fazem o trabalho com destreza enquanto as ideias andam por outros lugares. Um pianista que na hora da execução pensa sobre os caminhos que os seus dedos deverão seguir, vai tropeçar fatalmente. Ensinar é inconscientizar. Muitas pessoas de tanto repetir as receitas metamorfosearam-se de águias em tartarugas. É preciso muito mais que possuir pensamentos, mas conduzi-los onde não há um óbvio caminho. Pois nenhum vento, já disse Sêneca, é favorável para aquele que não sabe onde quer chegar. Boa tarde, até amanhã.